Olá, todo mundo! Como é que vocês estão? Eu sou a França Felice. Eu sou a Valison. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Começando mais um vlog pra vocês, o que a gente vai fazer hoje? Vamos montar nossa árvore de Natal. Ebaaa! Então a gente ama Natal, eu amo essa época. É que a gente é a única família, não sei se esse ano vai dar por causa do coronavírus e tal, não sei o quê. Mas, né, não podemos perder a magia do Natal. O espírito de Natal. E hoje a gente vai montar a nossa árvore de Natal. Isso mesmo. Não sabemos se ela vai estar 100% pronta hoje, porque a gente ainda quer dar umas modificadas, comprar umas coisinhas. Quer? Pra colocar nela, porque... Ah, sempre tem que colocar uma coisa nova, né? Não vamos deixar ela totalmente igual ao do ano passado, né? Mas aí agora a gente vai mostrar tudinho aqui pra vocês, de onde são os nossos enfeites, e mostrar a nossa árvore e montar ela junto com vocês. Combinado? Muita gente não é inscrito nesse canal aqui, a gente acompanha nos analíticos e a gente vê que vocês veem o vídeo, mas não se inscreveu no canal, então se inscreveu no canal aí pra ajudar a gente a crescer cada vez mais e mais. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas, ativar... Os sininhos... Notificações... Não, mas só tem um sininho, na verdade. Os sininhos... É um sininho só. Notificação de quando a gente postar vídeos nossos. Exatamente isso aí. E não esquece de nos seguir lá no Instagram. Estamos sempre compartilhando os conteúdos e looks incríveis com vocês por lá, tá bom? Vamos lá começar a montar uma árvore de Natal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Elas sempre ficam dentro da caixinha, né? Durante o ano inteiro, que a gente não usa ela o ano inteiro, não é mesmo? É mesmo. E ela fica dentro da caixinha e a gente bota as bolinhas e as outras coisas de em frente dentro da saquinha. Lembrando que primeiro a gente vai ter que limpar esse cantinho aí, né? Porque tá meio sujinho, não é? É verdade. Pode ir lá fazendo, já aproveitando que eu tô aqui fazendo minha unha, tu vai fazendo a parte mais difícil. Agora que eu reparei que eu estou de mamãe noela vermelha, eu acho que tá de papai noel azul. Não foi proporcional não, tá? Proporcional. Proporcional. Como é que fala? Proposital. Nossa, a pessoa me deu coisa pra falar tudo errado, né? Ai, Jesus. Não foi proposital, tá? Tá, o que que eu ia dizer? A nossa árvore, não faço ideia de onde que é. Provavelmente a da vó, porque muitas coisas a gente compra lá. Não é público pra vó, poderia ser, mas não é, né? Muitas coisas a gente compra lá porque, às vezes, tipo, tem muito desconto, né? Muito desconto não, né? Mas tem descontinho aí que já ajuda. Deixa eu mostrar a nossa bolinha. A nossa árvore, ela é rosa e verde. Ha-ha! Por que será, né, que ela é rosa e verde? Não pode ver nada rosa e verde agora. É rosa e verde e vermelha, né? Porque daí tem que agradar todo mundo, a mim e a minha mãe. No caso, minha mãe gosta de vermelha, eu gosto de rosa e verde. Ah, e dourada também, meu Deus do céu. Eu vou misturar e aço de coisa. Ó, a gente tem essas bolinhas aqui, douradas. Temos essa verde, que é só verde, normal. Se não me engano, todas foram compradas na vã. Aí a gente tem essa rosa, que daí é rosa normal, rosa com glitter. Se eu não me engano, foram 12, 14, 20. Tem o vermelho, como eu falei pra vocês, tem que agradar a minha mãe também. Tem essa outra vermelha, que é meio perdida, né? Porque, nossa, não tá muito carnaval essa árvore, né? Rosa, verde, dourado e vermelho. Tá top. Aí tem esses aqui também, decorados com dourado. Tem mais um dourado, tem mais rosa e tem mais um dourado ali. Aqui tem o preço, ó, dessa aqui de dourada, R$8,99. Foi com desconto. O Ayrson já está ali, como vocês podem ver, ali, arrumando a nossa árvore, né? Deixando ela bonitinha. Nós temos uma saia pra nossa árvore. Que eu não sei onde a gente comprou, mas não foi na vã. Eu acho que a gente procurou não tinha. Temos muitos laços. Tem esse laço aqui. E também não sei onde a gente comprou, provavelmente foi na vã. E tem esse laço aqui. Como eu falei, geralmente a gente compra na vã. A gente até tenta procurar em outros lugares. Mas, né, a gente não acha muita coisa. E aí... Tem mais bolinhas aqui meio despisturadas. Ó, tem mais essas bolinhas aqui. Acho que tá escrito Merry Christmas. Tem essa aqui com estrelinha. E aí tem um monte de laços. Tem um papelão meio macabro. E temos a parte da Disney! Temos a Minnie. Ai, meu Deus. Temos a Minnie! Esse aqui eu comprei no Big. Na cidade de Natal. A gente tava lá faz uns dois anos, eu acho. E aí tinha. Que eu sempre queria achar. Só que é onde a gente ia. Tipo, era cento e poucos reais cada bonequinho. E esse aqui eu acho que a gente pagou uns 38, 45, algo assim. Vamos até procurar no Big novamente. Pra ver se tem mais alguma coisa. Porque a gente só tem... O Minnie e a Minnie! De Natal. Olha que fofinho. O Mickey. E daí a gente tem algumas bolinhas. Ai! Também. Ai, tô precisando de alguma coisa. Do Mickey. Da Minnie. Esse aqui. Esse aqui do Merry Christmas. Também a gente comprou no Big. Daí vem o packzinho. Que eu já não sei. Eu acho que eram uns dois. Duas bolinhas. Aí tem esse aqui. Com o Mickey e a Minnie. Que é de fofinha. Pequenininha. Outra grande. E deve ter mais uma pequenininha também. E tem mais algumas outras bolas douradas. Tem a nossa estrela que é vermelha. Tem sinos. Tem... Acho que é borboletas. Tem borboletas. Tem borboletas. Tem deslacinho menorzinho. E é uma misturada depois. Então agora a gente vai montar aqui. E vai mostrar pra vocês. Vamos esperar o excelentíssimo ali terminar. Né? Pra gente conseguir ir colocando as coisinhas. E a gente mostra pra vocês no final também. Como é que vai ficar a nossa árvore de Natal. Se vai ficar assim ou não. No final eu aviso vocês. Não sei ainda. Tadá! E nossa árvore ficou pronta. A primeira parte, né? Porque ainda tem que botar todas as bolinhas. E a gente varre antes, mas a gente também varre depois. Porque a sujeira que essa árvore faz não está escrita. Vamos lá para a parte boa então. Que é montada nessa árvore. Por onde a gente começa? Depois a gente vai começar. Tem várias. Tem rosa. Tem dourado. Tem vermelho. Só que é dourado. Dourado? Oi? Você não pega uma coisinha desse para colocar? Tá. Você colocou a primeira bola? Não. Ligeiro. Tchau. 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 Enquanto a nossa árvore... Ontem, vovinha... Vem que a Minnie... Ô, meu Deus do céu... A gente vai ver se acha mais alguma coisa do Mickey e da Minnie... Vai ver mais algumas bolinhas, porque ela tá meia vaziazinha, né? E mais algumas lacinhos também, eu acho, né? Andamos procurando. E assim ficou a nossa árvore? Fica linda, né? Lenta a nossa árvore, né? Lenta. Mas precisa preencher mais ela um pouquinho. Né? E Luizinha, vai colocar a Luizinha? Vamos colocar a Luizinha, temos que comprar também. Temos que comprar a Luizinhas, né? Colocando a nossa árvore. Então depois, quando a gente for fazer isso, a gente mostra em outro vlog pra vocês. Mas montando a árvore agora, primeiramente, foi esse. Vamos ver se a gente vai mostrar mais o restante do nosso dia hoje pra vocês, né? Né? E é isso. Por agora, beijinhos. Até mais. Agora a gente vai se arrumar pra sair. E como eu falei que a gente ia sair, já estamos prontos, ligeiro, né? Rapidito. Este é o meu look e este é o look deste neném. Eu estou com um look all C.A. C.A., C.A., C.A. Essa calça aqui. Pantalona maravilhosa. Muito, muito deusa. A outra pantalona que eu tenho é da C.A. também. Quem me acompanha lá no Instagram sabe. Essa blusinha, essa camisa aqui, eu comprei por R$40,00, acho, se eu não me engano, na promoção. Então, super achado, né? Os acessórios são... Essa é a Lise Online. Essa aqui é a Queca Semi Joias. E essa aqui é o Bolo Hype. O brinco também é Lise Online. A bolsa é Arezzo. E vou de Havaianas porque eu não sou obrigada. Eu ia botar tênis, mas estou a fim de Havaianas mesmo, né? E o look desse neném lindo e maravilhoso é todo... Zara. Zara, né? Porque ele é chique, né, bebês? De uma Air Force. De uma Air Force que ele ganhou de aniversário de mim. E esse é o nosso look de hoje. O que vocês acharam? Eu gostei. Gostou do meu look? Gostei. Gostou do teu look também? Gostei também. Top esse look. Quem que já usou essa camiseta também? Aqui é assim, né? A gente compartilha o armário, né, bebês? Sim. Né? Ela comprou uma coisa, já, às vezes, um pouco mais masculina, que é pra mim usar também. E eu compro umas coisas que, às vezes, dá pra ela usar também. Adoro pegar as camisetas do Arezzo pra eu usar nas minhas lookitas. Inclusive, o vídeo de moda que saiu anterior a esse aqui, de como usar calça pantalona, inclusive a calça pantalona que eu acabei de falar pra vocês que é da C&A, tá nesse vídeo, eu uso uma camiseta dele. A da Champion, do primeiro look, é deste baby aqui, adoro. E fica muito legal. Então, quem não conferiu, eu vou deixar nos cards e no bloco de informações o vídeo pra vocês irem lá conferir. E agora vamos lá, né, que a gente tem uma estradinha aí pra pegar, porque a gente vai para Biguassu. Na verdade, não é mais Biguassu, né? Agora é São Miguel. Mas é Florianópolis. Então, agora a gente tá indo lá. E é isto, já estamos aqui na segunda-feira. Não conseguimos finalizar o vídeo pra vocês, infelizmente. Estamos finalizando agora. E é isso, a gente espera muito que vocês tenham gostado do vlog. Lembrando que a nova agenda do canal é vídeos toda terça. E domingo? Quinta. Quinta. Vídeos toda terça. E quinta. E domingo, às nove horas. Sabia que tinha domingo. Alisson tá muito inteirado das coisas, né? Ele tá inteirado, tá? Ele só não tá sabendo. Só não tô sabendo. Porque ele esqueceu. Mas é toda terça, quinta e domingo, às nove horas, vídeo novo aqui no canal. Teremos dois vlogs por semana. Por enquanto, e um vídeo de moda por semana. Isso. Combinado? Então é isso. Esperamos muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Ativar o sininho pras notificações. E não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com os amigos e com as amigas e... Se inscrever no canal. E se seguir a gente. Se seguir nas redes sociais. Se seguir a gente no Instagram. E vai estar aqui embaixo pra você. Isso. Beijinhos no coração e até o próximo vídeo. Tchau.